E aí minha gente, tô terminando a minha rede. Terminei de tecer, né? Todinha já fiz, ó. Mais uma rede, gente. Mais uma rede. Essa da maia menor um pouquinho. É, tem rede de todo tamanho. Grande, pequena. Basta de todo tipo de maia, porque fica pegando o peixe de acordo com o tamanho deles. Exatamente. Aí essa aqui, terminei o pano. Aí eu vou fazer minhas ideias nele. Bem aqui no meio. Medir o meio dela aqui. Maricô, tu me deu um. Compreida, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deu onze metros. Onze metros. Mas quando entrar ela perde a metragem. Ela vai ficar com uns seis metros, mais ou menos, de tamanho. É um rastãozinho bem pequenininho que eu quero fazer. Acabando de pescar, maneirinho. E pegar os peixes aos poucos, né? É. Pegar os peixes mais menores, mais menores. Porque tá, o último que eu fiz é a maia grande, só pega só o maior. Aí você vai pegar os peixes menores, porque serve pra eu botar nos tanque-redes. Os que saem nessa maia aqui, já pode botar nos tanque-redes pra criar na lagoa. Porque não passa na maia do tanque-redes. Porque essa aqui ainda é maiorzinha um pouquinho. Os que ficam nela, não passa na outra. Mãe, quem é que você vai passar aí é a prega do chumbo, né? No cordão. Pegando o chumbo no cordão. Deixando tudo escalado certinho aqui. O tamanho do chumbo é o mesmo tamanho dos espaços. Deu um riscozinho aqui na tábua, não sei se dá pra ver. Daqui pro finalzinho aqui do risco. É, tô vendo. Né? Mesma coisa é o espaço. Sim. Daqui pra chegar no finalzinho do coisa. Olha aí, minha gente. Terminei a rede. Graças a Deus. Ficou alta, ó. Bem alta, tá vendo? Tá vendo? É uma largura boa. E grande, viu? Vai lá pra frente. É, ficou com seis metros e meio. Vai tá friado, viu? Ai, eu vou atravessar ali um travessado dormindo. É a cama, né? Ui, que frio. É só um lance só. Pra nós testar a rede minha. Terminei essa rede. A minha cegueira, a gente testar ela. Tem que pegar uns peixes pra baiar pra amanhã. Aí. Nós testa e já vai. Agora sai peixe gigante, peixe pequeno. Tô tão manhã. Tô tão manhã. Essa aqui, ela sai pequena, né? Assim a malha. Desse peixe grande, saiu o peixe grande, hein? Olha aí. Olha, ficou bonito, hein? O tamanho dela, né? O tamanho, né? Tomatezinha, não tem outra, mas o peixe é pequeno. É. Só não peixe pescar nem a churra de grande. Mas no peixe assim é bom demais. Cheguei, né? Agora tô falando se forçado pra tomar... Pegar aí que arranquei os dentes ontem, aí tô com medo de botar a força, né? Sim. Bora lá, bora lá. Vamos pegar o peixe, vamos pegar o peixe. Bora pegar o peixe. Agora eu sei que o bicho não sai, né, grandão? É. Mas agora como ela é pequena, ele pode sair pelos lados, né? Verdade. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver se você aprova. Eita, eu deixo essa leitinha. Eita. Vai pequena. Puxa-se, não, puxa-se, não, senão. Está vindo o peixe para bater, né? Puxa-se, não tem nada. Não, não tem nada. Não tem nada. Pegou-me o outro. Ó, tem sim, né? É, mas eu tenho que ir. Puxa-não de baixo, puxa-não de baixo. Pegou-me o gêndo. Puxa-não de baixo? Puxa-não de baixo. 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 O que você está aqui? É um pouco, não é? É. É um pouco, não. Eu fiz uma grande coisa para o mais. É. É. Então, você está aqui? É uma coisa que você está aqui. Eu não vou pegar aqui, mas não vou pegar aqui. É. É. Olha aqui. Olha, olha aí. Saiu um. Saiu um. Saiu no cantinato, pelo fundo. Olha, os peixinhos. Tem um monte de peixinhos. Às vezes, assim, para friar, né? Às vezes, você vai comprar de própria água para fazer esse tamanho, né, nego? É melhor que esse. Pega lá, em mim. Vamos puxar esse aqui para ver se tem algum peixe dentro. Esse aqui é o de pegar peixe. Esse aqui tem muito, ué. Esse aqui tem muito, ué. Sabe que ali não sabe. É, é. Todo o tamanho, tia. Ei, tá. Aqui embojou, foi tudo muito. Não, porque esse tem fundio, ele sai com essa ferra. Bota naquele dali. Pega e puxar. Bota ali, bota ali para você. É, bota ali e já meto mais. Como é? Isso aqui é de pegar o peixe. Aí a gente pega, bota aqui dali, que aqui dali é o viveiro de Butapêche, e esse aqui volta para ali para pegar mais. Isso é tudo pesquisa, mano. Pela esses fundio aqui. Isso é o peixe. É, foi que a pariu. Você vai precisar comer. Não, você vai precisar. Lua vai, não vai, não vai. E aí. É aí. Leve o pau aí enganchando Leve o pau aí enganchando E aí Você tem que achar daqui? Saiu, Paulo. Ó, leve isso aí, senão fica muito pesado, meu amor. Minha querida. Não, isso daqui é pouco, a gente não trabalha, não. Não, isso daqui é rei, não. A gente vai ter que cair dentro da água. Querida de preguiçosa? É. Pronto, este bairro já tá quase garantido, bairro. Amanhã mais uma um pouquinho, né? É, amanhã já bairro. Se for puxar uma água, né? É, é. E agora, né? Não tem muito para que a forma. Não tem muito para que a forma. Não tem muito. Não tem muito. Aqui é o meu, filhaço. Onde tem de casa? Onde tem de casa? Onde tem de casa? Onde tem de casa ali, ó? Onde tem de casa ali, ó? E a bomba aqui nessa? Não tem de ser com tudo. Não tem de ser com tudo, mas tem uma bomba. É? Aqui tá fácil. Tá bom. É aí mesmo. Puxa aqui dali pro lado da cachoeira ali um pouquinho. E agora, a peça tá de que agora? De nada? De nada. Agora já tá pegado o peixe. Já tá bom. Eu vou fazer um reduxinho. Não agradeço muito, não. Mas tem boço, né? Tem. E por que ele fazia uma? Vou tirar os boços e fazer um reduxo. Dois paus, né? Já tá tudo aqui, né? Já tá chumbo e tudo. Tá chumbo, pó e tudo. Acaba de tirar os boços e botar dois paus. Tá feita a rede? Já tá feita a rede. Aí tem muita água. A retrofície foi pequena. Aí o peixe sai de ovado assim. Não pega, né? Aí eu vou deixar parar aqui. O peixe já tá quase todo pego. Amanhã mais uma mambuca. Eles não viveram. A gente inteira. E já dá pra feira de baiá. Leva pra rainha amanhã. Letícia vai lavar amanhã de manhãzinho. E baiá vem de lá. E aqui, essa rede aqui, eu tô pensando. Eu vou fazer um reduxo grande. Tirar esses botes. Botar dois paus pra fazer uma rede de arrasto. Ou se não, deixar ela assim pra pescar com ele. Quando secar ele mais um pouco, né? Baixar mais ele. Aí fica tritinho. Aí ele pega o peixe também. Ele pequena. Aí a água tá saindo, né? Assim, a lateral, né? É. Então a água vai pra lá. Aquele meio assim, pega rapidinho, né? É. Pois é, minha. Amanhã nós estamos aqui pegando os peixes pra baia. Nós encerramos o vídeo mostrando a vocês o resultado. E agora, minha gente, vamos pegar o peixe pra levar pra baia, né? Sim. A baia tá na rainha lá esperando. Aí a gente pega, bota na moto. E Letícia é quem vai levar hoje. Quem disse levar? Vai, vamos pegar o peixe. É um tempo bacana. A negrina na serra. A água tá fria. O peixe tá aqui, o peixe tá aqui. É de peixe. É de peixe. É de peixe. É de peixe. Vou pegar a vara. O cara que puxa o mizeiro, né? É. A água tá na água porque a água tá fria. Aumentou 200 gramas em um mês, e a bacana com 200 passou para 400, e agora já estou vendo que ele está maior, quando completar tudo no meio eu vou olhar de novo. Eu vou olha, que é o que estou fazendo na peda linha. Olha, eu vou pegar como um peda linha. Olha, eu vou pegar um peda linha aqui. Olha, eu vou pegar. Vamos lá. 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 Vamos lá.